E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V E hoje vou mostrar pra vocês a mansão nova do Franklin Mano, eu trouxe uma insana, eu trouxe uma insana semana passada ou essa semana, não sei Mas essa velho, é simplesmente sinistro, você viu que eu tô aqui num iate, eu tô aqui numa lancha né, em alto mar Porque ela meio que fica numa ilha, e só de... Mano, eu vou chegar lá e vocês vão ver que tem um iate lá, velho Dessa casa, tão bizarra que é, é com construção... Nossa, tá balançando lá 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 Eu nem vou falar o que tá balançando, mas tá assim ó, blup 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 Então, como vocês estão vendo aqui, eu tô com algumas gears, gears, aqui nessa lancha de ricaço E eu vou mostrar pra vocês essa casa Bom, eu sempre tenho falado a respeito de mansões aqui dentro do jogo Que eu acho que a Rockstar deveria trazer mais pro jogo, porque é bem da hora Uma coisa que eu acho que chama a atenção de muita gente, até mesmo de vocês Que é uma parada que não tem no online né mano, tem no online, mas é bem fraquinhas as mansões que tem no online E seria uma coisa muito legal essa Rockstar Implantar esse sistema que desse pra esses criadores É... Projetar casas mano Eles iam ter menos trabalho, porque... A galera que faz corrida faz tudo de graça Faz por amor, faz porque ama o jogo A mesma coisa dos mods né, faz de graça Um ou outro recebe uma doação aqui, uma doação ali Mas acaba sendo de graça E... Seria interessante Galera, comenta aí Quanto que essa mansão custaria Se fosse adicionada no GTA Online mano Ó Você já deve ter um visto Cara, o sistema de construção dela É insano, é insano cara Aquelas casas de... Hollywoodiana aí mano Olha só galera Essa casa Ó o iate ali ó Ela tem uma... O cara fez uma pista ali que eu não gostei muito Por isso que eu vim por baixo Eu vim por baixo aqui porque eu não gostei muito do... Do sistema que ele fez ali Na... Olha isso cara Tem até... Que jatinho tá fazendo lá? Eu não tinha visto o jato Ó, aqui é o nosso... Onde para outros barcos né Caraca, olha o golfinho Olha o golfinho Sai golfinho, sai golfinho Tem até golfinho aqui nessa casa Sai golfinho Não vai se afirar Sai golfe Golfe Sai golfe Caraca, olha o golfinho maluco Vai morrer Encostamos aqui o nosso barquinho De nada luxuoso Na nossa mansão Nada luxuosa Mano Olha essa arquitetura Cara Tem uma galerinha aqui Cara, é muito grande Ó Como vocês podem ver Temos aqui um L ponto Certo Casa de ricaço Casa de ricaço Ó Temos aqui um L ponto Né E o barco Não sei que diacho que acontece Ele vai lá pro meio do mar lá Não vai ter jeito A água fica balançando E joga o barco longe Não fica parado Coisa ao contrário daquele ali Ó Tá indo embora Depois elas devolvem a minha lancha Ó o barzinho Que louco Tá fazendo o que aqui? Três Ixi, tá rolando um bagulho ali Tá rolando um bagulho ali Olha isso aqui, cara É tipo uma piscininha Com a água do mar Ó, virou meio que uma piscina Tá vendo aí, ó Com a água do mar, moleque Bagulho Big fucking crazy Não Isso aqui tá Tá demais Tá demais Tem que respeitar, galera Tem que respeitar Ficou muito bom Então, ó Seguinte Essa aqui é tipo uma piscina Com a água do mar Que eu tô Apanhando dela aqui Depois a gente vai deixar a noite Pra vocês verem como é que vai ficar a noite, mano Porque essas casas aqui Tem todo o sistema de luz e tal É bem legalzinho Aí vamos subir aqui, ó O negocinho da piscina Ó, a piscina com a água do mar Já pensou? Ó, temos aqui mais água Ó, o iate Certo? Nosso iate aqui é ancorado, ó Nosso iate Eu não vou andar muito no iate Que vocês já estão ligados mais ou menos como que é Mas tem um iate ancorado aqui E... Temos aqui os nossos funcionários E aqui a entrada da casa Tá insano, não tá? Ó, a entrada da casa é aqui Aí, beleza Ó, temos aqui Isso aqui parece ser uma garagem É, ó Uma garagem, ó Pra carros Vamos ver como é que é a entrada Não tem nenhum carro aqui Que a casa é nova Ó, olha aí, ó Caraca, que louco Ó, aqui é a nossa garagem Certo? Depois eu vou ter que colocar uns carrinhos aqui Temos aqui a frente Jardim Nossa, quase caiu Olha essa vista Eu tô com a mala na mão, véi Eu tô com a mala na mão Que doideira é essa? Onde eu arrumei essa mala? Ó, o observatório Aonde eu arrumei essa mala, véi Observatóriozinho aqui E a garagem Certo? Deve caber bastante carro aqui, ó Nossa garagem E tem aquela parte que vocês viram ali Que é onde fica as bikes As paradas de exercício E aqui é a parte de dentro da casa, ó Caraca, vou me perder aqui dentro, mano Certeza Parece que não tá imobiliada não, ó Esse aqui é tipo um salãozinho de festa Olha essa vista É tipo um salãozinho de festa, né? Me parece ser um salão de festa Tem algumas portas aqui Ó Meu amigo O bagulho tá insano Ah, aqui são Quartos, sei lá Uma sala Caraca Olha aí a vista pro mar Meu amigo Se eu tivesse grana, hein Hum Comprar uma casa assim Sem Sem hesitar Olha isso, mano Onde os caras tiram isso aqui, véi Ó, vamos ver isso aqui Mais um Mano, é muito grande, ó Essa vista, mano É muito grande Ó, tem uma Uma escadinha ali, ó Eu vou Eu vou acabar não mostrando tudo pra vocês Certeza Tá acesa as luzes aqui em cima Deixa eu ver aqui, ó Mais uma vista Caralho Que vista linda, hein Vamos ver aqui pro fundo Meu amigo Vou me perder Tô falando Isso aqui ficou meio estranho Ah, aqui é a parte do teto Mano, isso aqui não é preciso, sabe Tem um jato aqui em cima, cara Mais um heliponto Como é que voa que o jato tá aqui Não dá não, hein Ficou demais Ficou insano a casa Muito grande, galera A parte de cima vai ter mais coisa Tô com a mala na mão Mas tá bom A parte de cima A parte de baixo, na verdade É a que vai ter mais coisa Tipo um salãozinho de festas Esse aqui, ó É o que eu acho, né Tem vários lugares aqui Ficou muito grande isso aqui Ficou gigante Ficou gigante Tá, eu vou mostrar Então essa aqui é a parte de cima Tem muito, muita coisa aqui pra fazer Talvez o criador deve ter deixado assim Pra galera aqui pegar Dar uma incrementada Ó, eu vou descer aqui A garagem Certo E tem aqui a parte de baixo Ó Parte de baixo Vamos ver essa porta aqui Pra onde vai Caraca, é muito grande Eeeeeee Eita Já tá esperando aí, fia É um quarto Aqui é um quarto Aqui é o cofre Dá pra entrar? Caraca, moleque Olha isso O cofre aqui, ó Onde tá as nossas Muamba Dinheiro Tem uma moto aqui Na sala Decorando Vou ver se eu entrei aqui Ah, eu já entrei aqui Então Ah, falta esse corredor aqui, ó Olha aí A cozinha Da casa Tá cozinhando o que aí? Nossa Que cororó Begala ali, véi Olha a visão, malandro Cê é louco, tio Ficou louco, hein Ficou da hora Então você vê que a parte de baixo Ela tá mais imobiliada Que a parte de cima Acho que tem mais um quarto aqui Caraca Mais uma garagem, mano Olha aí Mais uma garagem Caraca, moleque Duas garagens a casa Tem um mecânico aqui Galera Quanto que você acha Que uma casa dessa custaria? Eu acho que se eu fosse um GTA Online Ia me perder E mais uma cozinha Na verdade não é uma cozinha Você quer tipo uma lareira E tem aqui mais uma vista O mar Quanto que você acha Que uma casa dessa custaria? Ela tá muito louca Essas entradas aqui, ó Ó Com iate Caramba Olha essa parte Eu não tinha vindo aqui, véi Tô falando, véi Que eu vou mostrar Vou tentar mostrar tudo Não vou conseguir mostrar tudo Olha essa parte Fogueirinha De onde é Como é que Ah, mano Aqui do lado, ó Não tinha visto Tem mais uma Um lugarzinho aqui, ó Insano Deixa eu ver se eu vou conseguir Vim aqui em tudo Ó Essa aqui é a parte da frente dela Que é aquela que a gente entrou A garagem Ó Outra garagem Certo E essa aqui, ó É pra quem vende De cá Só que Eu não gostei muito Dessa rua não, cara Essa rua de corrida aí Eu achei Achei meio zoado Eu vou spawnar aqui Um carro De qualidade Tem que ser de qualidade Olha isso Caraca Vamos lá Vamos entrar Nossa Ainda ficou bugadaço, mano Não gostei disso aqui, ó Ó Mas olha só Como é que ficou O cara só botou isso aqui Pra 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 ter acesso de carro, né Nessa casa Mas a casa é muito grande, mano Vamos entrar aqui Boa Tá aí, ó Que louco, mano É É a nossa garagem Ficou insano, mano Ficou insano Bom, pra gente finalizar Notinhas Notas pra essa casa E valores Quanto que ela Você acha que ela Custaria No GTA Online Ó Ó Olha isso Meu amigo Clica aí Clica aí Clica aí no gostei Compartilha Deixa eu ver como é que a gente Fazeria aqui pra Pra Partir aqui de avião Porque eu mostrei uma casa Que tinha um Uma pista de avião Tá ligado Mas essa aqui Essa aqui é nova Olha aí Caraca Tá bom Que o avião ia decolar assim Enfim, galera Se gostou Clica no gostei Ó a sua entrada aqui, ó Inscreve no canal Obrigado por achar Até uma próxima aí Fui